Até quando você vai ficar com essa história de entendo mas não falo? Conheça meu curso Espanhol 21, link na descrição do vídeo. Se quer saber qual é a diferença entre ele e ele, em este vídeo te lo vou explicar. Buenas, buenas criaturas do YouTube, aqui Lucho Aguilar de tu canal Lucina de Espanhol e neste vídeo quero falar contigo sobre a diferença entre ele e ele. Estou muito acostumbrado a ver nas correções de textos que eu faço erros muito frequentes, muito comuns, como este de aqui, que é o tema deste vídeo. O aluno confunde o artículo ele com o artículo neutro ele, artículo definido masculino ele com o artículo neutro ele, porque em espanhol temos um artículo neutro, de acordo? Bom, sem mais demora, vamos para a explicação. Acompanhame. Veamos, temos aqui o artículo masculino ele, que em português seria o. Temos cinco frases. Vamos analisar estas cinco frases. Dice, quero falar com o responsável. Quero falar com o responsável. Seria, quero falar com o responsável. Número dois, o plátano, o plátano é rico em potasio. O plátano é rico em potasio. A banana é rico em potasio. Número três, minha oficina está no primeiro andar. Minha oficina é meu escritório. Número quatro, necessito o presupuesto para hoje. Necesito o presupuesto para hoje. Esta palavrita presupuesto significa orçamento. Necesito o presupuesto para hoje. Para hoje. Frase número cinco, José é o alumno mais alto do grupo. José é o alumno mais alto do grupo. Agora vamos analisar com um pouco mais de detenimento cada uma dessas frases. Quero falar com o responsável. O responsável seria o responsável. Então, cuidado com a palavra responsável. Palavras que terminan com hable. Em português seriam com aveo. Responsável, responsável. Amable, amável. De acordo? Número dois, o plátano é rico em potasio. Potasio se escribe com uma letra S e não com doble S como ocorre em português. Em español não utilizamos palavras com doble S. Apenas uma. Número três, Minha oficina está no primeiro piso. Não se diz primeiro piso. É primeiro piso. Primeiro piso. E minha oficina é meu escritório. Oficina é escritório. Número quatro, Necesito o presupuesto para hoje. Para hoje. Número cinco, José, não é José, é José. Repite. José é o alumno mais alto do grupo. Grupo. Perfeito? Muito bem. Eu te recomendo que estas frases que tu ves em meus vídeos, tu as anotes, recomendo fortemente que tengas um quaderno onde tu anotes estas frases, porque estas frases te van a ajudar bastante. Estas frases, se tu as absorves, te... cansado de cursos fracos de espanhol? Convido você a conhecer meu curso espanhol 21. Link na descrição do vídeo. que vai ajudar porque já têm estruturas preparadas e bem armadas dentro de cada um de estes enunciados. De acordo? Vamos a prosseguir. Agora vamos a trabalhar com o lo. Vamos a ver que coisa quer dizer esse lo. É um artículo neutro. Em espanhol é um artículo neutro. Que equivale também em português a a palavra o. Mas vamos a ver aqui as características. Primeiro. Número 1. Dice, Lo importante é poder viajar. Lo importante é poder viajar. Observa que esse lo está aparecendo antes da palavra importante. Está aparecendo antes da palavra bueno, pouco, melhor, bem, mal. Está aparecendo antes da adjetivos, antes da adverbios. Pode aparecer antes da un verbo. Pero o lo nunca aparecerá. E isto quero que tu lo grabes muy bien en tu mente. O lo nunca aparecerá antes da un sustantivo masculino. Por exemplo, é incorrecto dizer lo hombre. É o o hombre. Lo país. Lo español. Isso está muito mal. Isso está muito mal. Aí, em esse caso, é o homem. É o español, etc. O lo nunca vai antes da un sustantivo masculino. Aí é ele. Mas temos alguns usos de lo como podemos verlo aqui em estas frases. Lo importante é poder viajar. Então, sempre que tu queres dizer em português o importante, o fundamental, o principal, o mais perigoso. En español será con lo importante, o melhor, o peor, o mais perigoso. É, enfim. De acordo. Número 2. Lo bueno é que estamos juntos. Lo bueno é que estamos juntos. Número 3. Lo poco que tengo, lo comparto. Lo poco que tengo, lo comparto. 4. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Número 5. Sabes muy bien lo que quiero. Sabes muy bien lo que quiero. Vamos a trabajar ahora con un poco más de detenimiento cada una de estas frases. Y acompáñame hasta el final del video, porque al final del video he preparado una pregunta para ver si tú vas a reconocer cuándo debo usar cada una de estas dos palabras. Él y lo. Entonces, acompáñame hasta el final para ver si tú vas a acertar o no la pregunta. Bueno, la número 1 dice lo importante es poder viajar. Número 2. Lo bueno é que estamos juntos. Lo poco que tengo, lo comparto. Lo comparto. Ese lo comparto, te das cuenta que el verbo es compartir. Es un verbo. Entonces, lo aparece también antes de verbo. Aparece antes de adjetivo, antes de adverbio y antes de verbo también. Mira, lo comparto. ¿Qué significa? Compartir significa parchiliar, dividir, comparchiliar. Número 4. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Está por vir. No llegó ainda. Está por venir. Número 5. Sabes muy bien lo que quiero. Lo que quiero. O sea, sabes muy bien lo que quiero. A ver, vamos ahora a repetir estas 5 frases para practicar la fluidez. Escucha y repite. Lo importante es poder viajar. Dos. Lo bueno es que estamos juntos. Tres. Lo poco que tengo, lo comparto. Cuatro. Lo mejor está por venir. Cinco. Sabes muy bien lo que quiero. ¿Ate cuando usted va a ficar con esta historia de entiendo, pero no falo? Conhece mi curso Español 21. Link en la descripción del video. Obrigado.